Fala galera do canal mais um dia de Airsoft eu volto nesse vídeo aqui hoje para tratar um assunto com vocês que tem muita gente com dúvida é o seguinte cara como tratar do equipamento para que tenha uma durabilidade maior né então vou dizer para vocês coisas que vocês não devem fazer com suas AEG tá para que elas durem muito tempo beleza e de quebra eu vou falar algumas coisas também que vocês devem fazer para que seja mais duradouro ainda o tempo do seu equipamento já que nós sabemos que o equipamento hoje é muito caro e a gente não pode dar mole de ficar estragando equipamento de Airsoft Airsoft a toa antes da gente começar antes de mais nada se inscreve no canal para você continuar acompanhando todas as novidades e todos os vídeos que são postados por aqui vale muito a pena e também dá uma olhada no plano de membros cara são três planos de membros que de repente interessa a você para a gente interagir ainda muito mais sendo membro existem vários membros já no canal a galera é interage para caramba em grupo de WhatsApp e outras coisas mais que a gente faz para os membros dá uma olhada nos planos que você vai ver que é bem interessante e vale a pena fazer assinatura beleza então vamos lá vamos para o assunto cara para a gente começar quando eu comecei a jogar Airsoft era o seguinte acredite se quiser vinha na caixa do equipamento escrito assim ó não dê full por mais de dois minutos você vai falar por não é possível sim para você que está começando agora acredite e isso é muito real tá o fabricante pedia na caixa para você não dar um food dois mais que dois segundos dois segundos agora é e daí Rodrigo mas eu dou full para caramba arma não dá nada existe um desgaste maior quando você dá muito pouco obviamente você vai falar que já viu no canal eu jogando no full é por exemplo com a LMG da Crytek que tá atrás de mim que na verdade é uma arma preparada para isso beleza ela é preparada justamente para jogar no full tá mas algumas não são e obviamente você pode usar já que existe a opção de full mas você tem que estar ciente que você também pode estar diminuindo o tempo de vida útil do seu equipamento não você não possa tirar no full mas você não precisa só jogar no full beleza essa é uma das coisas que você deve evitar outra coisa arma de Airsoft não é arma de fogo certo então você tem que tratar ela como arma de Airsoft isso aqui não é para jogar é para cima não é para jogar no chão que isso aqui quebra tá é muito importante seja dito que eu vejo gente tirar Magazine botar Magazine parece que tá usando realmente uma arma de fogo então galera vamos tratar o equipamento de Airsoft como um equipamento de Airsoft uma dica de uma coisa que você tem que fazer que eu acho muito válido toda vez que você chegar do jogo não custa nada é rapidinho você já faz isso você é limpa seu equipamento limpar é muito importante que a gente joga sempre no local abandonado com muita poeira muita terra coisa e tal eu acho importante você fazer a limpeza como você pode fazer a limpeza por fora do equipamento tá você pode usar por exemplo aqui ó esse silicone spray da 3M que ele é a base de água ele é spray a base de água você passa joga no seu equipamento tá não é para abrir o papo jogar dentro o papo não só no corpo da arma você joga pega um paninho seco seco e passa ela vai ficar pretinha novinha e vai estar sempre bem cuidada com os parafusos coisa e tal e você vai proteger o seu equipamento lembre-se não abra roupa ap e jogue dentro não joga por baixo pelo futebol não joga em Magazine não faz isso tá só para jogar no corpo da arma vai te ajudar bastante e uma vez por mês eu acho interessante você também limpar o cano da arma não é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês mas o cano da arma você deve limpar retirando principalmente retirando o cano se você não souber leva para alguém que saiba fazer isso você retira o cano e limpa ele de dentro para fora porque tem gente que pega aquela varetinha enfia aqui na arma o cara enfia aqui e soca sujeira para dentro do hop-up tá isso é muito importante que você não faça porque você pode sim estragar o seu equipamento então você tira o cano e faz a limpeza dele fora do hop-up é a maneira mais correta se fazer mas eu não sei fazer então leva para alguém fazer pelo menos uma vez por mês se você jogar todo final de semana isso é bem importante outra coisa muito importante que se deve fazer sempre é tirar bateria do seu equipamento tá porque quando a gente tá falando em AEG a gente não tá falando só sobre a essa arma né existe um conjunto AEG bateria Magazine todas elas convivem juntos você não viu um não vive sem o outro então você tirar a bateria do seu equipamento é muito importante principalmente se você tiver uma arma como essa na mão isso aqui é uma arma da Ares tá eu falo eu tô com essa arma da Ares na mão porque são armas bem populares as pessoas gostam de amoeba da linha KM enfim então usei ela como exemplo essa arma é do Lameira é uma KM 12 tá e e tem uma peculiaridade das armas da Ares e da amoeba que é o seguinte se você deixar a bateria conectada na sua arma ela vai descarregar porque ela continua consumindo bateria porque é uma arma eletrônica galera então se você deixar dentro da arma a sua bateria plugada o que vai acontecer é que ela vai consumir toda a bateria ela vai zerar a sua bateria porque ela não pode zerar e aí o que você vai acontecer que você vai perder a bateria e você perdendo bateria você perde só quase 200 reais que você investiu e não é um valor simbólico 200 reais é dinheiro vocês sabem disso e ninguém tá disposto a perder bateria no caso do lameira ele colocou ele deixa dentro do tubestock desconectada tá é uma coisa que você pode fazer deixa desconectado que você não vai ter problema e pode ter certeza se você esquecer esse negócio plugado aqui na semana seguinte quando você voltar a jogar você não tem nem bateria nem mais nada você vai tentar recarregar ela e ela não vai mais pegar carga ela morre literalmente esvaziar magazine galera também é bem importante no fim do jogo principalmente no fim do jogo para você não esquecer as bebês no magazine aí você fala porra mas você fez um vídeo agora pouco sobre a mala que você leva você carregou magazine antes sim cara você carregar o magazine na véspera do jogo na noite anterior não tem problema nenhum tá não vai fazer nenhum mal para o seu equipamento mas você largar depois o magazine com as bebês realmente você vai ter problemas futuros nele tá você vai ter problema de mola ele vai parar de alimentar ele vai alimentar com mais dificuldade então seguinte acabou o jogo não deixa bebê no mag agora não é para você atirar bebê e jogar fora também você ir lá para o canto ficar papá não eu tô com ainda 80 bebês aqui no meu mag deixa eu atirar aqui não cara pega o pote da onde você tirou e devolve pode devolver que tá pronta para uso novamente não caiu no chão não tem sujeira você pega e devolve para o pote para semana seguinte você usar de novo não tem necessidade você gastar bebê porque ainda tem bebê no magazine para poder você esvaziar ele beleza então isso faz com que você aumente a vida útil dos seus magazines da mola enfim isso mais um dinheiro que você perderia caso você estrague os seus médicos galera outra dica muito importante também é para quem tem esse tipo de equipamento aqui essas armas eletrônicas tá a armas da Ares da Amoeba a GG também tem armas assim por exemplo a Karatek não tem porque a maioria mecânica tirando a Chris Vector mas é muito importante muito importante que você evite pegar chuva tá porque a chuva além de enferrujar parafusos coisa e tal porque ela enferruja você pode ter certeza ela também pode você pode correr o sério risco de queimar o seu equipamento em campo tá tem muita gente aqui que vai dizer que não que não tem problema que não queima eu tenho certeza já tô até lendo isso nos comentários antes mesmo de postar o vídeo é mas sim cara pelo menos a experiência que eu tive com esse tipo de equipamento em chuva pesada eu não tô falando de chuvisco tá aí você tem que avaliar o risco mas a experiência que eu tive foi terrível não que a arma fosse minha mas ela é em 2018 no na operação carcará em Rio Verde caiu um dilúvio só foi só um dilúvio né pode acontecer qualquer momento né e eu vi armas como essa pegar em fogo elas entrarem automaticamente no full e dar em full assim absurdamente até queimar e pegar fogo fogo estraga bateria queimar placa porque a placa dessas armas elas são eletrônicas como vocês sabem a placa dela é muito cara tá hoje em dia com dólar caro a o equipamento fica ainda mais caro para sua manutenção então cara se você pegar chuva com uma arma dessa você tem a grande chance de ter defeito isso não é só para a linha km para a linha moebra para ares enfim é para qualquer arma que use gatilho eletrônico tá evita chuva senão você vai estragar seu equipamento e depois para fazer um conserto vai custar uma grana bom assim que você chegar em casa como é que você vai armazenar o seu equipamento não deixe ele jogado por aí beleza guarda ele em case ou pendura ele na parede como eu faço se ele ficar na case melhor na parede você tem que tomar o cuidado principalmente de não deixar o cano virado para cima nessa posição procura deixar uma reta ou arma virada para baixo porque porque é o acúmulo de poeira pode entrar por dentro do cano caso você deixe ela virada para cima então armazene ela de preferência dentro da maleta e caso você não possa fazer esse armazenamento deixa ela sempre nivelada um pouco virada para baixo nunca virada para cima porque vai entrar poeira e vai acumular poeira e você vai sentir isso futuramente no seu equipamento não tenha dúvida disso e para terminar galera eu recomendo fortemente que você a cada seis meses se você é um jogador de todo final de semana que você a cada seis meses leve o seu equipamento no armeiro da sua confiança eu indico por exemplo jorge armeiro armeira soft.com.br para que seja feito uma revisão geral no seu equipamento e isso se você joga todo final de semana seis meses é um tempo excelente agora se você joga vez ou outra um ano não vai ter problema nenhum você fazer esse tipo de manutenção preventiva lembre-se sempre de prevenir tá não procura o armeiro que você confia quando você tem um defeito na sua arma só não procura ele também quando você não tem defeito e quer fazer uma manutenção para durar bem mais o seu equipamento bom galera então fica aí algumas dicas para vocês de como proceder o que não fazer que é muito importante e outras coisas mais para você fazer que faça com que a vida útil do seu equipamento seja longa e que você possa jogar soft aí por muito tempo sem se aborrecer com muita manutenção de arma de arma de soft ninguém tá livre de problema tá a arma de soft dá um problema com como qualquer outro equipamento então cara mas todo o cuidado é pouco não deixa de dar uma olhada também aí tá no rodapé para vocês o site da divisão 9 divisão 9.com.br lá você vai encontrar a boné da divisão 9 como esse que eu tô usando com a boné tradicional você vai usar vai ver outros modelos bonés mais de dez tipos de estampa de camisa pet da equipe aqui esse boné por exemplo o boné de nove é tipo jeans bonito casual para você poder usar também também pode usar jogando por exemplo vou jogar um jogo que eu sou pmc vou de calça jeans esse boné também compõe loadout fica maneiro para caramba entra aí no divisão 9.com.br confere e confere todos os produtos espero vocês tenham gostado do vídeo espero poder ajudar o que é mais importante porque hoje não tá fácil né com dólar hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo tá quase seis reais então não dá para brincar de perder equipamento por falta de conhecimento ou próprio desleixo ou tipo deixa para lá deixa aí no canto não faz isso vamos cuidar do nosso equipamento para ele poder jogar todo final de semana tá e não deixa de se inscrever no canal também de compartilhar o vídeo compartilha com aquele seu amigo que joga deixa na mala do carro sabe aquele cara que deixa o equipamento da mala do carro depois do jogo só vai pegar na semana seguinte compartilha com esse amigo teu que faz isso tá e vamos vamos comentar isso aí bota no campo de comentários para a gente debater e eu quero saber a opinião de vocês também sobre o assunto meu hålland e a gente volta no próximo vídeo aula um abraço para vocês e tchau a hora eu tô na ela falou um ál DONK E aí